Sweet Valley Raya é uma série de livros escrita por Francine Pascal e Ghostwriters, que segue as aventuras de duas gêmeas adolescentes, Elizabeth e Jessica Vackefield. O grande aprendizado nesta leitura é que viver bem e feliz é sobre fazer boas escolhas e ter a coragem de seguir em frente. A série começa com o primeiro livro, Double Love, que foi publicado em 1983. Desde então, mais de 150 títulos foram lançados na série Sweet Valley High. A história se passa na fictícia cidade californiana de Sweet Valley, onde Elizabeth e Jessica vivem com seus pais, o senhor e senhora. Vackefield. As gêmeas são muito diferentes uma da outra, e Elizabeth é responsável e estudiosa, enquanto Jessica é impulsiva e adora chamar a atenção. Juntos, elas enfrentam desafios comuns do ensino médio, namorados, amigos falsos, competições esportivas e provas escolares difíceis. Os livros da série Sweet Valley High abordam temas importantes para adolescentes, desde relacionamentos saudáveis até problemas familiares complicados, mas também oferecem momentos divertidos para os leitores. Os personagens principais são bem desenvolvidos e os eventos narrativos fluem naturalmente entre um capítulo e outro. Alguns dos personagens secundários também recebem bastante destaque nos livros da série Sweet Valley High, tornando-se parte integrante da trama principal. Em suma, a série Sweet Sweet Valley High é uma ótima leitura para jovens adultos que procuram um romance divertido com alguns elementos dramáticos misturados à história principal. Os personagens principais possuem características únicas que os tornam interessantes de ler sobre, enquanto as tramas dos livros oferecem momentos emocionantes para os leitores acompanharem durante toda a jornada das gêmeas Vackefield em Sweet Valley High School. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações. Muito obrigado. Obrigado.